Aqui o Preto Souza está falando que tem editora que está fazendo promoção para os originais que chegarem a ser lançado como e-book e se chegar a 100 downloads, esse livro sai físico. Isso daí, na verdade, são prestadores de serviço, não são editoras tradicionais, são prestadores de serviço. Se você pagou para fazer, então é uma prestação de serviço, não é uma editora tradicional, é aquela que vai pegar o seu livro, vai produzir, vai vender o seu livro, essas não, essas aí vão produzir o seu livro apenas. As editoras, eu chamo de editora tradicional, editora comercial, são as editoras de verdade, não cobram dos autores. Quando uma editora publica um livro, o autor não paga nada. Então, toda vez que alguém menciona dinheiro para um autor, não é uma editora, mesmo que ela se chame editora. Ela se autoproclama, mas não é. Dá para entender isso? Eu posso sair por aí dizendo que eu sou médica sem ser, né? Eu posso sair por aí dizendo que eu sou veterinária sem ser. Pois é, essas editoras que querem cobrar, elas se chamam editoras, mas não são. Por quê? Porque editoras fazem livros para vender os livros. Aliás, é por isso que elas não aceitam todos os autores, elas só aceitam os autores que elas acham que vão vender. Elas selecionam. Os prestadores de serviço aceitam todos os autores, só que eles cobram. Por favor, toda vez que alguém chegar para você e disser, tudo bem, eu vou fazer seu livro, seu livro é ótimo e tal. Você precisa pagar? Você para e pensa, vale a pena pagar pelo serviço? Aí você começa a pesar. Quanto eu estou pagando? Pelo que eu vou receber? Sabendo que aquela empresa não vai vender o seu livro. Sabendo que aquela empresa não vai vender o seu livro, não vai vender o seu livro.